Olá, estoico. Hoje vamos abordar um tema profundo que está sempre perto de nós, a inveja e a falsidade. Quero compartilhar palavras fortes com vocês. Prestem atenção, pois estas palavras são diretas e transformadoras. Aprendi a enxergar além das aparências, a decifrar a inveja, falsidade e hipocrisia presentes em tiranos que cruzaram meu caminho. E olhem, não são poucos. Muitas vezes, aqueles que chamamos de Patrício são deficientes em afeto paterno. Não confundam títulos com caráter. Não se iludam com aparências, pois a verdadeira essência reside nas ações. É hora de refletir, de olhar para o espelho da alma e se questionar. Somos nós Patrícios em nossos relacionamentos, ou estamos sendo tiranos, escondendo-nos atrás de máscaras? Desperte para a verdade. Não permita que a falsidade e a inveja guiem seus passos. Seja o líder da sua própria vida, cultivando a verdade e o afeto genuíno. Desafie-se a ser melhor a cada dia. Abandone a hipocrisia, escolha a autenticidade. Afinal, é na honestidade consigo mesmo que encontramos o verdadeiro poder de transformação. No nosso dia a dia, encontramos inveja e falsidade ao nosso redor, como sombras tentando minar nossa luz. Então, como agir diante dessas situações? Sejamos estoicos, enfrentando esses desafios com coragem e discernimento. Diante da inveja, não nos deixemos abalar. Transformemos o veneno alheio em combustível para nosso crescimento. As pessoas falsas, ofereçamos a verdade. Sejamos como rochas inabaláveis, imunes às marés da falsidade. Mostremos que, na autenticidade, encontramos nossa força. Ao lidar com aqueles que invejam, ilumine seu caminho com generosidade e sucesso. Ao enfrentar a falsidade, seja um espelho, refletindo a verdade que muitos tentam esconder. Compreendamos que a inveja e a falsidade refletem as próprias batalhas internas dos outros. Sejamos compassivos, mas firmes. Não permitamos que a escuridão alheia apague nossa luz. Em nosso círculo mais próximo, distanciamos-nos daqueles que semeiam a inveja e a falsidade. Não precisamos carregar fardos desnecessários. Sejamos seletivos com quem compartilhamos nossa jornada. Lembre-se, ser estoico não é ser indiferente, mas sim enfrentar as adversidades com sabedoria. Cultive sua fortaleza interior, irradiando a autenticidade. Seja a luz que guia, mesmo nas sombras da inveja e falsidade. Não é fácil quando percebemos que pessoas que estão próximas, estão querendo nosso mal com sorrisos falsos. Às vezes tentando te atrapalhar, mas seja inabalável, cresça e mostre que você é melhor que isso, não caia nas armadilhas do mal e da inveja. Permaneça firme e sábio. Se inscreva no canal, para crescer a comunidade estoica e para ter mais vídeos como esse, compartilhe suas experiências nos comentários. Juntos, construímos um caminho de autenticidade. Até a próxima, guerreiros da verdade. E lembre-se, só você pode fazer com que a inveja dos outros, te derrubem ou te fortaleça para vitória interior.